Gostaria que os protestos do Sr. Bispo não fossem somente pelo aumento dos parlamentares, porque este é o menor crime e o menor erro que o Parlamento comete, até porque as informações que chegaram a eles não são as informações mais corretas, porque esse Parlamento não reformulou e não corrigiu o salário nos últimos quatro anos. É melhor se votar e dar o salário digno e fiscalizar os parlamentares que usam os pendurucalhos, inclusive os orçamentários, para melhorar a sua vida, do que criticar o salário em si. Mas era bom que os representantes da Igreja também protestassem contra os desvios que se faz no orçamento, que protestassem quando o rolo compressão do governo não permite que as CPIs, como a das ONGs, funcione e esse estado de corrupção continue montado de maneira forte no Estado brasileiro. Estamos vendo aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, um final de legislatura triste. todos esperando tocar das campainhas do Congresso Nacional para que, através de acordos, se cumpra uma votação que é sim.